É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Você virou saudade aqui dentro de casa Ai que saudade da putaria quando o corona acabar Vai ser baile todo dia quando o corona acabar Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco se come Sustenta, sustenta, sustenta no palco se come 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 Oi esse é o vil canalha e só toca mandelão Tchau 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 Tchau